Galera, na sua casa queima muito aparelho? Muito aparelho, assim, já queimou televisão na sua casa, já queimou TV Box, do nada assim, queimou geladeira. Então se você é um desses casos, ou conhece algum lugar que aconteça isso, fica comigo nesse vídeo que eu tenho uma novidade pra vocês, tem uma solução que pode ajudar muito, tem uma dica, né, que pode ajudar muito você, beleza? Mas não esqueça, deixa o like aqui no canal, acompanha a gente no canal e se for possível, se você gostar, por favor, compartilha esse canal. Pessoal, o vídeo de hoje vai ser curto, rápido e objetivo, beleza? Toda semana chega a gente aqui na loja com algum aparelho queimado, beleza? Por causa de algum problema que aconteça na parte elétrica da casa dela. Na verdade, a nossa energia aqui no Brasil, em muitas regiões, inclusive na minha cidade, na minha cidade tá acontecendo demais, mas eu sei que isso pode acontecer em qualquer lugar. A energia, por exemplo, você contrata uma energia 110 pra sua casa, ela tá chegando 90, se você testar, ela pode dar um pique de 115, 120, então ela fica nessa oscilação. Então não existe aparelho algum que aguenta, entendeu? Se você ligar um computador, por exemplo, geralmente os computadores já vêm com o estabilizador, né? O estabilizador fica dando aquele barulhinho, tec, tec, tec. Você sabe que a energia, aquilo é energia oscilando. Só que você não liga estabilizador em outras peças da sua casa. Então sempre tá queimando alguma coisa na sua casa, sempre. TV Box, por exemplo, toda semana chega um queimado aqui na loja, ou a fonte de alimentação queimada, ou o próprio aparelho, beleza, pessoal? Então a minha dica de hoje é simples. Todo aparelho da sua casa, televisão, TV Box, vídeo cassete ou videogame, ou DVD, ou home cheat, ou aparelho de som, qualquer aparelho que tenha, que esteja na sua casa, pra proteger ele, proteger o mínimo, tá, pessoal? É bom você ligar ele num filtro de linha. O que é um filtro de linha? Você vai pegar, vai pegar a tomada do filtro de linha, liga na energia, na tomada, no interruptor na parede, essa tomada aqui, beleza? E aqui, ó, você vai ligar os seus aparelhos, beleza? Nessa oscilação de energia, a tendência, se não for muito forte, é que queime o fusível do filtro de linha, que tá aqui dentro, ó. O fusível de filtro de linha, ele fica aqui, entendeu, pessoal? Então não esqueça, pega todos os seus aparelhos, não tô falando de aparelho pesado, por exemplo, uma máquina de lavar, não precisa, uma geladeira, não precisa, por quê? Porque ela tem equipamentos desse motor que aguenta essa pancada, essa oscilação de energia. Então é muito raro você ver uma geladeira queimar por causa de oscilação de energia, porque o motor foi feito pra isso. Agora uma televisão não foi feita pra isso, um TV Box não foi feito pra isso, um computador e outros aparelhos mais. Então você liga primeiro o filtro de linha na parede e aqui você liga o DVD, liga o aparelho do sinal digital, liga o TV Box, liga a sua televisão, você liga aqui. Então na oscilação, a tendência é queimar aqui, ó, o fusível. Aí você vai trocar um fusível que custa R$2,00 em qualquer loja de eletrônica aí no Brasil e afora e vai resolver o seu problema. A dica 1 é essa. Agora veja bem, muitas das vezes a sua oscilação de energia é muito forte. Nessas oscilações normais, de R$95,00 ir pra R$115,00, de R$115,00 voltar a R$90,00, o filtro de linha resolve o problema, que vai queimar o fusível e você vai trocar e vai estar tudo resolvido. Beleza, show de bola. Agora, se for uma descarga elétrica mais forte, mesmo com o filtro de linha, ele queima o fusível, mas a energia passou. A energia passa e queima seu produto lá na frente. Beleza? O filtro de linha protege minimamente. Beleza, pessoal? Ah, Becê, então o que a gente deve fazer pra proteger melhor os nossos equipamentos na nossa casa? Existe um aparelho chamado NoBreak. NoBreak é o aparelho que você precisa comprar. O que que é isso? É uma peça que ela tem uma bateria forte dentro dela, ela fica conectada na energia e você liga os aparelhos seus nessa peça, chamado NoBreak. Então, ele não vai desligar. Ele recebe a pancada de energia da rua, a oscilação de energia, mesmo sendo forte ou pequena, e ele mantém a energia que sai 110. Então, ele recebe aqui um monte de energia oscilada, de um lado, e na saída dele aqui, ele consegue manter nos 110 ou 220. Eu não sei como é que é a energia na sua casa. Entendeu? Então, é o único aparelho que vai resolver o seu problema. Aí você vai ter um tempo. Dependendo da capacidade do seu NoBreak, pode ser um NoBreak aí de 700 kW, watts, né? Watts, né? 1.200 watts. Depende da capacidade do NoBreak. O NoBreak é uma peça dessa aqui, pessoal. Ó, vou tampar a marca aqui, pra ninguém ver a marca, porque eu não tô aqui fazendo propaganda pra ninguém. Tô explicando uma situação. NoBreak é uma peça dessa. Beleza? Vou até tirar da caixa aqui rapidinho, pra você ver que... A gente vê que... É uma coisa bem bacana que eu tô fazendo. Não tava nem programado esse vídeo aqui. Eu tô fazendo um vídeo aqui na hora, aqui, nem programei esse vídeo. Aqui, é uma peça dessa aqui. Ó. Ó. É uma peça dessa aqui, ó. NoBreak. Aí você vai ligar o NoBreak. Liga o NoBreak. Na energia, no seu interruptor. E liga. Aqui atrás, ó. O som, a televisão, o computador. Pode até ligar o computador, tá? O que que acontece? Esse NoBreak, por exemplo, ele vai manter a sua televisão, o seu computador, o seu TV Box, tudo ligado. Meia hora, 20 minutos, 10 minutos, 40 minutos. Até dar tempo de você chegar e desconectar ele... Ele... Da energia. Então, você não queimou. Você vem, desliga todos os seus aparelhos que estão ligados nele e você não deixa um raio, uma descarga elétrica, né? Causar uma panha nos seus aparelhos e dispositivos e queimar os seus aparelhos. Por quê? Porque os seus aparelhos estão... Os seus dispositivos estão ligados num NoBreak. E o NoBreak, sim. O NoBreak protege. Dependendo da capacidade dele, ele protege os aparelhos da sua casa todos. Pra você ter ideia, lá em casa eu tenho o 3 NoBreak. Por que eu tenho o 3 NoBreak? Porque eu não quero ter prejuízo com a minha televisão ou com o meu som, o aparelho de som, entendeu? Nessas descargas elétricas que acontecem. Porque raios acontecem no Brasil. O Brasil é campeão de raios. E o raios é o principal motivo que venha ter essas descargas elétricas. E quando é muito forte, não tem jeito. Queima mesmo. E, galera, muito difícil é pras operadoras de energia pagar o seu aparelho. Muito difícil. Você tem que fazer ocorrência na polícia, fazer um BO e ter testemunha que realmente foi queimada por causa da descarga elétrica. Então é muito difícil você receber um aparelho queimado, um outro aparelho, nessa distribuidora de energia, por conta de descarga elétrica. Mas 90% das vezes que queima o seu dispositivo, qualquer um que seja, é por causa de descarga elétrica. Entendeu? Mais uma dica. Então, a primeira dica é você usar um filtro de linha, que é a primeira coisa que eu indico para vocês, que não vai resolver o problema, vai amenizar o problema. A segunda dica, e acredito que é a mais importante, é você ter um no-break na sua casa, ligado aos seus aparelhos nele. Aí sim, você está protegendo os seus aparelhos, porque ele vai manter os seus aparelhos ligados. Você vai chegar e vai desligar os seus aparelhos e tirar o no-break da energia. Aí quer dizer, não queimou nada, porque ele mantém a descarga que entra nele em 110 ou 220. Mesmo que ela venha oscilando, ele vai manter e vai manter os seus aparelhos protegidos. O no-break faz isso. Beleza, galera? E a terceira e última dica é que você tenha no relógio da sua casa, o aterramento correto. Você tem que aterrar o neutro da sua casa. Você tem que aterrar ele. Você tem que certificar que o neutro da sua casa está aterrado. Porque se vir algum raio mais forte, alguma descarga elétrica, o neutro da sua casa estando aterrado, ele tende a proteger melhor a sua casa, os seus componentes eletrônicos da sua casa contra essas eventualidades que acontecem diariamente. A gente não vê, tá? A olho nu a gente não consegue ver nada. Mas agora mesmo, sol quente, estabilidade normal e tal. E está acontecendo aí descarga elétrica direta da nossa energia. A gente nem sabe. Beleza, pessoal? Então, fica aí com essas três dicas de hoje, com esse vídeo. Se você gostou, por favor, compartilhe esse vídeo. segue a risca aí as dicas, porque são dicas que eu faço na minha casa para proteger os meus aparelhos. Eu indico para os meus amigos, meus parentes, pessoas da minha autoestima. E compartilhe aí para essa galera que você conhece aí, se você conhece alguém aí que já teve aparelho queimado, entendeu? Dá um like no vídeo, segue a gente no canal. Eu vou estar sempre postando alguma coisa bacana para vocês aqui. Muito obrigado aí pela atenção até agora. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri